O Início O Início O Início E no meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosco e outra boca dava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar